O que é isso? Pra onde a gente tá indo? Plattenberg Best A estrada é ruim? É boa! Muito boa! Nós não estamos nos Estados Unidos não Nenhuma estrada da Alemanha Da França Nada de Europa A gente tá na África A gente já pegou muitos quilômetros de estrada Tudo assim, bom Legal né? Tchau